uma questão interessante essa portaria 127 2008 que até falei que não é muito bom a gente ficar esmiuçando isso ela mudou um pouco essa questão aqui é antigamente a era o prefeito município que e ao banco do brasil na caixa econômica e abria conta do convênio quanto específico do convênio e várias coisas aconteciam vários desvios de recursos e o dinheiro simplesmente é às vezes não era bem empregado desaparecer então essa portaria aqui institui uma coisa que muitas pessoas conhecem há muito tempo né quem é casado já foi casado sabe muito bem que a conta conjunta quanto conjunto é aquela que será com alguém e depois leva um susto lá com ser tira o extrato que fez o saque tal mas ele quer matar a mulher e vice-versa gastou meu dinheiro e tal mas é quanto conjunto né aí pronto é dos dois só quando a briga é só que o que acontece se o marido tem a conta conjunta com mulher ele pode pegar lá o extrato olhar a mulher gastou dinheiro com isso e tal aí vai lá e fiscaliza a mulher né exerce o controle externo agora a conta que a mulher tem sozinha lá que ela mantém sozinha ela tem a conta conjunta com o marido mas tem uma conta sozinha dela também a conta sozinha ele não pode chegar no banco eu quero ver estrada a conta da minha mulher e o gerente não vai permitir porque ele faz parte da da do sigilo bancário da mulher mesmo que eles sejam casados de papel passado um comunhão total universal extra universal de bens né ele não vai poder ver a conta da mulher é então o que a união fez a união sabendo disso é agora ela só abre conta específica do convênio conjunto com município então conta é uma conta conjunto de modo que a união não precisa mais agora ficar preocupando negócio de quebra de sigilo a mesma lá a conta é minha eu quero estar aqui ainda aí geralmente é mais fácil que tinha os prefeitos que não queriam dar acesso na e os bancos o gerente dos carros inseguros com medo agora não tem mais isso então outro sim os órgãos públicos federais sobre a jurisdição do tcu também não pode recusar-se a exibir seus status bancários embora os recursos naturais da plataforma continental os recursos minerais sejam bens da união a participação e compensação dos estados de federais municípios no resultado da exploração do petróleo são receitas originárias estes últimos entes federativos que é o caso que eu falei dos rodes petróleo por isso que é transferência desvinculada legal desvinculado que pertence aos entes aos outros aos que recebem inciso 7 compete o tcu patati patatá prestar as informações solicitadas pelo congresso nacional por qualquer de suas casas ou qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil financeira orçamentária é operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias inspeções realizadas como o congresso nacional é o titular do controle externo mais do que natural que ele possa solicitar informações sobre auditorias fiscalizações realizadas pelo tcu agora só lembrando uma coisa o o congresso nacional é ele tem ele ele pode nos termos da construção é solicitar informações do tcu né mas ele não pode é solicitar auditoria né a rigor da lei né a rigor da construção não tá lá entre as entre as e entre os arrolados para solicitar auditoria então pra solicitar informação congresso nacional câmbio executados senador federal e qualquer de suas casas e qualquer de suas comissões já para solicitar auditoria como a gente viu agora pouco é o que o próprio tcu pode realizar a auditoria por conta própria congresso é câmbio executados senador federal comissão técnica de inquérito só lembrando que o indivíduo um senador um deputado individualmente não pode é vamos dizer assim não pode é solicitar essas informações embora isso já tenha acontecido é geralmente negado aí inciso 8 aí trata das penalidades ou seja da função sancionadora ou seja o que o tcu pode fazer quando ele vai sancionar alguém é um cometimento de alguma regularidade o tribunal como eu mostrei a nisso na aula ele tem competência para aplicar multa em caso de descumprimento de algum normativo aplicar multa em caso de descumprimento de algum normativo então a primeira penalidade do tribunal pode aplicar o que multa só lembrando que condenar alguém em débito não é penalidade então não vai estar aí tá é ação de ressarcimento quando alguém a devolver o que ele é desviou não é penalidade é então aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade despesa ou irregularidade de contas né se a gente tiver as contas julgadas irregulares as sanções previstas em lei que estabelecerá entre outras combinações multa proporcional dando um caso de raro então uma penalidade é muito no caso de de você te cumprir o descumprimento de lei ou normativo de lei ou normativo ou norma aí tem outro que a multa proporcional ao débito são duas multas com fundamentos jurídicos diferentes né isso aqui é que houve débito mas aqui não é o débito em si é a multa pelo ter havido débito é isso aqui pois comendo no mundo essa que pode ser o quebradinho 30.000 quebradinho essa aqui pode ser o que é valor né que é proporcional ao do débito e hoje pode ser até 100% do valor atualizado débito o máximo é 100% do valor atualizado do débito só lembrando que quem faz a gradação na multa é o plenário né outra penalidade isso é penalidade mesmo é o que inabilitação para o exercício de inabilitação para o exercício de carro comissão em função de confiança é pelo prazo de 5 a 8 anos né é lógico que só pode ser na administração correspondente se for o TCU vai ser na administração para exercer carro de confiança na edição federal se for o TCE na edição estadual declaração de inindonidade do licitante fraudador então isso aqui é de uma pessoa física né pessoa física não pode assumir cargo de comissão em função de confiança no período de 5 a 8 anos isso aqui ó é inindonidade do licitante do licitante o licitante é impossibilitado de participar de novas licitações por um prazo é se não me engano até 5 anos o tribunal pouco usa esse instrumento aqui de inindonidade do licitante fraudador tá tem que ter muita 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 prova de cor muita fraude para aplicar essa finalidade aqui o tribunal é muito é muito reservado nesse ponto é e também é existe muito problema em relação a essa penalidade porque quando o vamos dizer assim um licitante é fralda com essa intenção de falar rapidamente abre outra pessoa jurídica para participar de novas das licitações e fugir essa essa penalidade então existe no tribunal inclusive depois a gente pode até discutir isso aí em outras aulas não seria um assunto assim primordial mas existe um tribunal uma adoção de uma teoria que já é adotada nos tribunais judiciais que é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica ou seja você vai atingir não a personalidade jurídica mas sim os sócios daquela personalidade jurídica por serem por estarem abusando da prerrogativa da personalidade jurídica para cometer fraudes sócios né já houve aplicação dessa teoria no tribunal para condenar sócios em débito né eles alegaram não mas o débito da empresa existe uma separação em relação ao patrimônio da empresa patrimônio dos sócios isso realmente acontece no direito comercial quem já estudou sabe que existe uma diferença entre o patrimônio da empresa e dos sócios para evitar que as pessoas tenham medo de investir de abrir uma empresa e perder seu patrimônio caso a empresa venha em prejuízo mas algumas pessoas usam isso que de má fé dão um golpe ou fazem fraude contra credores não golpes né que ele sabe que o patrimônio deles não vai ser atingido isso é o que é abusar dessa prerrogativa então pra evitar isso usa-se a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para atingir a pessoa do sócio tem uma característica importante caso a pessoa que tenha cometido débito né é o terceiro pode propor que o débito não a multa tá a muda com a penalidade é não pode ser descontado do salário mas é o débito pode ser descontado do valor da remuneração caso ele seja federal nos limites impostos pela lei 8.112 que se não me engano é até 10% da remuneração agora não é um valor não certinho tá na lei 8.112 não pode ser descontado do servidor em seus salários aos corretivos são multas porque a penalidade por fim o tribunal pode determinar o arresto dos bens o arresto dos bens é você reservado em termos de vento pra pra garantir o pagamento de algum débito né mais uma vez o arresto bens é para ações de ressarcimento para garantir que é a união não ficaram prejuízo e poderá ser ressarcida não pode ter arresto dos bens caso é essa dívida seja de multa então tá lá artigo 61 né o tribunal poderá por intermédio do ministério público solitar a advocacia geral da união conforme o caso aos dirigentes das entidades que lhes sejam direcionados as necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito devem ser ouvido contra a liberação dos bens arrestados ea sua instituição mas isso não é considerado penalidade não seria considerado medida cautelar ele conta lá para garantir é a execução futuro cautelarmente o tribunal também pode afastar também a outra mesa contra lá o tribunal pode afastar é o responsável se estiver retardando ou dificultando a fiscalização ou apuração do débito então tá em artigo 44 de orgânico do tribunal no início ou no curso de qualquer apuração um tribunal de ofício requerimento do ministério público determinará cautelarmente o afastamento temporário do responsável se existirem de suficientes de que prosseguindo o exercício de suas funções possa retardar ou dificultar a reação de auditoria ou inspeção causar novos danos do horário ou em realizar o seu ressarcimento certo por hoje vamos ficando por aqui na próxima onde vai fazer alguns exercícios sobre esse assunto e vamos entrar na parte final do artigo 71 obrigado e boa noite